Olá, estamos de volta com o repórter NBR. O presidente Michel Temer falou hoje com jornalistas de rádios regionais sobre a reforma da Previdência, combate ao desemprego, pacificação nacional e política. A repórter Thaisa Dias acompanhou a entrevista e tem as informações pra gente. Thaisa, bom dia. Bom dia, Jaime, bom dia a todos. O presidente Michel Temer respondeu a perguntas de jornalistas de 11 rádios que estiveram aqui no Palácio do Planalto nesta manhã. Foram vários assuntos, entre eles as reformas implementadas pelo governo, especialmente a da Previdência, a recuperação da economia brasileira, as apurações da Operação Lava Jato e a possibilidade de reeleição. O presidente falou que o ideal seria que o sistema previdenciário tivesse uma revisão a cada 10 anos, pelo menos. E explicou que a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo à Câmara previa a sustentabilidade por cerca de 30 anos. Nós fizemos uma reforma que imaginávamos pudesse perdurar por uns 30 anos. Era uma reforma bastante avançada. Mas nós sabíamos, você sabe que eu passei 24 anos no parlamento, nós sabíamos que chegando no parlamento, haveria naturalmente observações, objeções, sugestões, como realmente aconteceu. Isso ocorreu com muita naturalidade e com muita naturalidade nós adotamos estas observações para, com vistas, aprovar a reforma da Previdência. O presidente também citou as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo e que já refletem positivamente na recuperação da economia brasileira, como a aprovação de um teto para os gastos públicos e a liberação do saque de contas inativas do FGTS. Michel Temer também citou a importância social e econômica do reajuste de 12,5% nos benefícios do Bolsa Família. Sobre as investigações da Operação Lava Jato, o presidente defendeu a necessidade de aguardar a finalização do trabalho pelo Poder Judiciário, que tem autonomia de atuação. Segundo ele, não se pode incriminar alguém com base em delações, que são apenas uma parte do processo de investigação, já que só a decisão final da Justiça pode considerar alguém culpado. Perguntado sobre a possibilidade de reeleição, o presidente afirmou que a chance é zero. Ele disse que já cumpriu sua tarefa, dando sempre o melhor pelo Brasil, como deputado federal, como vice-presidente e como presidente, e que não sente a necessidade de reeleição. Jaime, é com você. Thaísa Dias, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, Thaísa, pelas informações. A economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre do ano. O Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, registrou um crescimento de 1,12% de janeiro a março deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Esse índice é uma prévia do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E o mercado financeiro manteve o otimismo e já estima a inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA agora é de 3,93% em 2017, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Essa é a décima vez seguida que a projeção é reduzida. Houve melhora também na expectativa de crescimento. O produto interno bruto passou para 0,5%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. Agricultura sustentável, eficiente e socialmente justa. A gente está falando da agroecologia, modalidade que vem ganhando espaço com o apoio do governo. A história dessa associação começou em 2014, com a união de apenas 4 produtores. Hoje, são 36 agricultores que trabalham no esquema de mutirão e tiram da terra o seu sustento e o de sua família. Eles produzem os alimentos de uma maneira diferenciada, privilegiando sempre a qualidade dos produtos e a interação com a natureza. É a agroecologia. O benefício se estende de uma forma muito ampla, porque não só o alimento, mas o relacionamento que se forma também, através dessa combinação de CSA, os coagricultores, como são chamados, vêm à terra, conhecer a terra do agricultor, conhecer a sua família, interagir, fazer plantios, ajudar a colher, entender o ciclo da terra, trazer as crianças, ter essa reconexão com a terra. E para quem acha que a agroecologia é só plantar e colher, está muito enganado. A divisão de tarefa e a interação das pessoas são essenciais. O trabalho começa lá fora, na terra, passa por questões administrativas, o cuidado com as crianças e termina aqui, na cozinha. E o governo federal tem um programa que atende esse tipo de agricultores. É a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que começou em 2013 e já está na sua segunda fase. Levar o conhecimento, difundir a tecnologia e as tecnologias existentes de uma produção mais sustentável, tem muito a ver com assistência técnica. Então, hoje, praticamente todas as ações e chamadas de assistência técnica que a Secretaria está à frente, elas têm a diretriz de produção agroecológica. Com as ações da Política, já houve um aumento significativo na quantidade de produtos orgânicos no Brasil. De 2013 para cá, a gente passou de em torno de 6.700 produtores orgânicos registrados para hoje, quase 15.000 produtores orgânicos registrados no cadastro. Sendo que quase 75% desses produtores são agricultores familiares. Então, isso dá para nós a percepção de que este caminho de alterar o crédito, de alterar a assistência técnica, de direcionar a comercialização, são caminhos que estão dando resultados objetivos. Os sistemas da agroecologia têm uma necessidade, sim, de capital, mas são mais intensivos em relações humanas e sociais. As pessoas estão se encontrando, no caso daqui da associação, mutirões regulares. Nesses mutirões, o papel de quem tem a habilidade de cozinhar, cozinhar com carinho, com criatividade, os hábitos alimentares vão mudando a partir disso. A gente pode vir com a família, pode vir com os nenéns, jovens que estão voltando, encontrando um caminho no estudo, voltando para trabalhar junto. Quer dizer, percebendo que não precisa sair do campo para estudar. Você pode estudar para estar e fortalecer o processo do campo. Sábado foi o dia D de mobilização nacional para a vacinação contra a gripe. A campanha termina no próximo dia 26 e a meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 54 milhões de pessoas, 90% do público-alvo formado por pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações da gripe, como gestantes e idosos. No dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a gripe, além dos postos, várias tendas extras com agentes de saúde foram espalhadas pelo Rio de Janeiro. As crianças entre seis meses e cinco anos fazem parte do público-alvo. O Bernardo bem que tentou se esconder, mas não teve jeito. É dia de tomar a vacina. Já a Mirella não teve medo e aconselhou o irmão. Tem que, porque senão ele pode ficar com febre e também pode tomar injeção no sono. A gente faz primeiro a vacinação dela para ele ver que não tem muito problema e depois a gente tenta convencer ele. Vai sempre explicando a importância da vacinação e não tem jeito, tem que vacinar. Desde o início da campanha no mês passado, mais de 400 mil pessoas foram imunizadas aqui no Rio de Janeiro. E isso é só o começo. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas dos grupos prioritários. Quem olha a pequena Helena, toda animada, correndo pela praça, nem desconfia que ela acabou de ser vacinada. A gente toma vacina quando ela dói. Eu entrei nessa de colocar a roupinha de super-herói para ela entrar no clima mesmo e ficar corajosa. Expliquei que doía um pouquinho, mas que ia doer rápido, ia passar e foi tudo bem. E depois de ver tanta criança corajosa, não é que Bernardo aprendeu a lição? Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre. Para não ficar doente. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.